Música Opa, beleza morcegas e morcegas da nossa League of Shallows, sejam bem-vindos galera O nosso videozinho aqui do Pixelmon, da qual galera, é velho, as gameplays agora mano, só torneio né velho Porque, como eu falei pra vocês, já primeiro começa o nosso torneio E esse video aqui, era pra ter saído no domingo, mas não deu, porque a live de sábado era pra ter durado 2 horas e meia Durou 4 horas, entendeu? Então acabei a live, já tive que picar a mula aqui de casa e resolver várias outras coisas aqui em casa mesmo, beleza? Então vamos lá galera, então esse video ficou pra terça-feira mesmo, agora E nesse video vocês vão conhecer a... quem vai pegar quem, tá ligado? Vocês não me entendem, mas é na chave da grande liga, tá? Esse aqui galera, é um site que o Vector me passou, ele fazia vários torneios né, no nosso grupo do Yu-Gi-Oh Eu tenho outros sites também, só que ele precisa de um jogo específico, tá? E cadastro dos participantes, e esse que é legal que a gente mesmo consegue avançar o pessoal, beleza? Então galera, hoje vamos saber quais são, quem vai batalhar contra quem até chegar na final, valeu? Então vamos nessa, mas antes de tudo galera, um dos motivos que eu tô fazendo nesse video, Mostrando isso, porque na verdade eu ponho a gameplay e eu só ia colocar as chaves, tá? E daí eu li um comentário que eu vou mostrar aqui pra vocês, desse... Seu Wall and Sea, ah, foi o nome do cara né, tudo bem Ele colocou o seguinte ó, eu já tô prevendo o Monta fazer um arrumadinho dessas chaves pra se favorecer KKKKK, ou ele ou os amigos dele Se ele, né, que vai fazer... se é ele que vai fazer a chave, óbvio que ele vai fazer o melhor pra ele no caso né, ou seja, o melhor pra mim Tudo bem, um comentário desse não me irritaria, mas o que me irritou galera, foi 25 likes nesse comentário galera Tipo assim, vocês realmente acham que eu sou uma pessoa oportunista cara? E tanto é que eu respondi, então eu não vou nem perder meu tempo refazendo uma outra resposta Então eu respondi o seguinte, cara, tu acha que eu sou uma pessoa oportunista? Esse comentário só não me irritou, né, como me desrespeitou galera Porque, sério, né, a pessoa chamada de oportunista tá te desrespeitando, muito menos sem te conhecer Não me confunda com a maioria de nós, eu não vou falar eu, né, na verdade vocês brasileiros Porque eu também sou brasileiro, porém nem todos são iguais, tá? Então é o seguinte, não me confunda com a maioria dos brasileiros que dão jeitinho de se ajudar Ou os amigos, entendeu? Existem vários aplicativos de torneio que colocam players de forma aleatória Me faça um favor do fundo do meu coração Você e quem deixou like nesse comentário, sumam do meu canal Pois vocês, se vocês, né, fariam isso no meu lugar Nem todos são corruptos como você, né, ou vocês Entendeu, galera? Então, qual é, velho? Tá, vamos respeitar os outros aí, entendeu? Não tem por que fazer isso não Lembrando que é só uma... isso aqui é um jogo, é uma série, entendeu? Então eu nunca, tá? Eu levo a ética acima de tudo na minha vida, entendeu? A transparência e tudo mais, entendeu? Nunca faria nada desonesto, entendeu? Então se você não me conhece, cara, passa a me conhecer melhor antes de falar qualquer bosta sobre mim E sobre qualquer outra pessoa, passa a conhecê-la melhor, entendeu? Se você é um cara corrupto, se você teve uma educação corrupta na sua casa, na sua escola, no seu trabalho Cara, nem todos são assim, tá? Beleza? Acredita nessa aí, beleza? Vamos nessa, galera, então vamos lá Bom, o nome do torneio, galera Grande Liga A Lenda Dos Campeões, ok? Galera, ele vai ter o link que tá na descrição Então vocês podem sempre estar dando uma olhada por lá, certo? Eu vou colocar aqui, tipo A Lenda Dos Campeões Acho que não vai aceitar o tiozinho porque é navegador, né? Ok, está disponível, beleza A Lenda dos Campeões Galera Se eu colocar True Stage Ele vai ser tipo o Copo do Mundo Grupo A, Grupo B, Grupo C, entendeu? Vai virar uma zona Então eu vou colocar só Single mesmo E o formato é eliminação simples Ou seja, perdeu, acabou E a gente vai colocar, galera, o melhor de 3 Ou seja, a gente vai ter ouro, prata e bronze na parada Beleza? Registrar aqui a galera Vou deixar dessa forma mesmo, tranquilo Entendeu? Não preciso... Aqui Eu vou marcar aqui pra ficar o máximo de número de participantes Galera, eu vou colocar 16 Porque É o número que deu Eu vou mostrar pra vocês Vou explicar pra vocês Daqui a pouco Na verdade teria que ser 14 Mas, né? A gente sabe que em grupos de chave Tem que ter os números exatos E um dos números exatos É 16, tá? Bom, isso aqui, galera O torneio vai começar mesmo Tá? Dia 1º De abril, não De maio Certo? Vou colocar aqui nessa sexta-feira Galera, eu vou colocar 9 horas da manhã Mas não é que vai começar vídeos 9 horas da manhã, não Entendeu? Mas é só... Isso aqui é só em título de... Sei lá o quê Quer check-in dos participantes? Não precisa Porque eu vou... Galera, eu vou ver os resultados nos vídeos E aí eu mesmo vou colocar os resultados aqui Entendeu? Mas só quando a galera soltar o vídeo Então não tem como vocês terem spoiler de quem ganhou de quem Enquanto os youtubers não soltarem os vídeos Beleza? E aí vocês vão assistir as batalhas deles nos vídeos deles Certo? Então vamos supor Nanda e Assassins A Nanda vai soltar o vídeo dela Né? E o Assassins também Perdendo ou ganhando Os dois vão soltar o mesmo vídeo Só que na visão de cada um Batalhando entre si Um com o outro, ok? Bom, é... O game, né? Minecraft Se eu colocar Pixelmon aparece? Pixelmon Ah, legal Aparece mesmo Então Pixelmon Beleza Pixelmon Minecraft Não, só Pixelmon mesmo Tá, beleza? Vamos lá então Descrição, cara Ah... Finalistas Finalistas Da Grande Liga Da Série A Lenda dos Com... Pe... Oins Show de bola Vamos lá galera Então aqui vou marcar Avanço rápido da galera Pra reportar, certo? As vitórias Não tem mais nada pra fazer não Beleza galera Show de bola Valeu? Vamos colocar agora então Save aqui Vamos colocar os Participantes Mano Finalistas Grande tal Pá 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 Adicionar participantes Aqui em cima Beleza Então galera Eu vou colocar o nome De todos os participantes 16, certo? Lembrando que Eram 14 Certo? Então Alguns saíram Da série de última hora No finalzinho Que foi o Texudão O Mike A Lady E o Lord Certo? Então vou colocar A galera aqui Vamos lá Tem que dar 16 Então vou Galera Vou colocar em ordem alfabética Pra não ter treta Beleza? Bom galera Tá aqui então As 16 pessoas Beleza? Queria participar Bom Começando então Aqui ó Alan Yoshi Pra quem não conhece É o Yoshi Então é Alan Yoshi Amanda Que é a Adinha O Assassins O Excelência Mas infelizmente O Excelência saiu Certo? Então esse aqui Eu coloquei Como ele saiu no final Acabei colocando ele aqui Até porque nós precisamos 16 players Certo? Então Quem cair com Excelência Vai levar vantagem Entendeu? Porque não vai ter O primeiro match O Floyd Tá ok Eu acho que se não me engano Ele vai terminar as Insignas Ou terminou até ontem Ou até domingo Lady E o Lord Sparda Que eles também saíram Na reta final Galera Quando for entrar aí Ele saiu Eu acho que vocês já sabem Os motivos A Lady Falou que ia soltar um vídeo Explicando pra vocês O Lucas Dos dois marmotas O Majin O Matz Eu O Mr. Lupa Nanda Play O Nicolas Patife E o Vector Desse jeito aqui Galera Tem 16 pessoas Certo? Então 3 Certo? 3 players aqui Não vão continuar Certo? Ou seja Não vão continuar não Não vão participar realmente Tá o nome aqui Mas não vão participar E quem cair com eles Como eu falei Vai levar vantagem Porque no primeira partida É... Né? Não vai ter ninguém Isso é muito comum em torneios Tá galera? Que é o que a gente chama de buy Entendeu? É o que você fica esperando Eu participei do Torneio de Hearthstone Na sexta-feira Na Paladins E eu fui pra... Só tinha um buy Certo? E acabou ficando comigo Então na primeira eu já ganhei Porque não tinha ninguém Pra batalhar comigo Lá no Hearthstone Depois eu perdi tudo É, foi uma bosta Beleza galera Então é isso aí Massa demais Vamos colocar dessa forma E vamos ver galera Então aqui ó Eu coloco pra gente Ah tá Agora a gente vai misturar Não, não vou colocar pra misturar Na verdade a gente tem que colocar pra começar Como é que funciona esse negócio mesmo? Vai esquecer Deixa eu ver Onde que eu coloco aqui Galera, eu acho que é aqui né O break aqui Acho que eu coloco Ah, aqui ó Boa, boa, boa Então aqui galera Já dá uma misturada Entendeu? Já deu uma misturada Mas sinceramente Deixa eu ver se tem como mexer Porque senão seria interessante Eu dar um Um Shuffle Seed aqui Vamos ver Shuffle Seed ok Ok, misturou O próprio programa aqui misturou tudo Certo? Então tá aqui Magin Nicolas Pode ver que misturou tudo Agora vamos lá Bracket e Go Deixa eu ver Isso galera Vamos lá Vamos dar uma olhada Então olha só Ficou dessa forma galera Beleza? Então a chave A Magin Contra a Lady Então o Magin já ganhou a primeira Certo? Porque a Lady não tá mais na série Então o Magin já avança Aí galera Como é que eu faço aqui? Que depois... Não, depois eu vejo Porque aí eu mesmo vou avançar na galera Depois tem o Assassins E o Excelência Então o Assassins Deu a cagada também Certo? O Mr. Loop e o Floyd Então tá ok Eu e o Lucas Dos dois marmotos Mão massa A Nanda e o Alan Certo? O Mets Cagão Véio Cara Olha só Véio Acabou O Assassins e o Mets Foram de qualquer maneira Tipo Beneficiados Né? Com essa parada aqui toda Mas enfim Vamos lá O Nicolas e o Vector O Patife e a Adinha Beleza? Ficou dessa forma galera E aí a gente vai avançando Bom Vocês viram que não tem Não tem treta né galera Tipo assim É isso aqui E acabou Entendeu? Então essa aqui é a chave Geralzona Eu até preferi Misturar mais Pra não ter mais treta Mas ficou dessa forma Agora eu não sei porquê Porque quando eu clico aqui ó Era pra Ah Star Torment É aqui ó galera Então é isso velho Vou colocar Pra começar mesmo Tá? E aí Olha só E pronto Agora sim Tá ligado? Eu mesmo vou avançando a galera À medida que eles vão soltando os vídeos Galera E agora sim começa Beleza? E galera Tem o Abcinto também Que eu não sei porquê O Abcinto ele tava mandando bem pra caramba Fazendo os vídeos e tal Ele parou na insígnia do vulcão Ele não terminou as insígnias Não sei porquê Ou seja Ele foi cortado da série Por causa das insígnias Ele não mandou uma mensagem pra ninguém Pelo menos não pra mim E pro Vector Falando do porquê Que ele não concluiu Beleza? Então ficou dessa forma Então galera A partir do dia 1º Vai começar a sair os vídeos No meu canal provavelmente Dia 1º Da que dia galera? Da dia Dia Ah, sexta né galera Eu acho Então no sábado galera Vai ter a minha batalha Beleza? Então no sábado agora 11 horas da manhã Vai ter minha batalha com o Lucas Se eu já perder Perdi Entendeu? Aí lascou a vida Mas se eu ganhar Eu continuo Beleza? E é isso aí galera Isso aqui é pra diversão Não se esqueça Nada de ficar zoando ninguém E é isso galera Se você não conhece as regras Assiste meu vídeo Que saiu uns dias atrás Eu vou colocar na descrição também Desse vídeo aqui E aí vocês vão saber Quais são as regras Do torneio Certo? Lembrando que Não me basei muito Nas regras Do torneio oficiais Até porque Esse torneio É em Pixelmon Então querendo ou não Pixelmon difere um pouquinho Dos portátil Mas a gente quis fazer uma parada Diferente pra vocês também Valeu? Então é isso galera Boa sorte a todo mundo E vamos nessa Let's go Let's go do this Se você gostou Das chavinhas aí Coloca o like E não se esqueça galera Avisem seus youtubers favoritos Nos comentários do vídeo Deles E no Twitter Tá beleza? Manda esse vídeo pra eles Pra eles poderem assistir E saber quais são A... Achar como eles vão Batalhar e tudo certinho Valeu galera Então forte abraço Fica na paz Fala de mim Seu amigo Eu acho porque I'm a Batman E fala de nós Porque We are Legal Shellas Tô curioso galera Já tô ansioso pra lutar Contra o Lucas aqui Vambora Let's go do this Tchau 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 Tchau